Será que você me esqueceu Por que que você foi embora A gente era tão feliz O que faço agora? O destino traz fomeiro Separou você de mim Agora eu estou sofrendo Pelos botecos bebendo Amor, volta pra mim Volta, meu amor, minha paixão Não faz isso comigo, não Vamos recomeçar Diga que fui embora Mas que nada acabou Que sou seu homem Que eu sou seu grande amor E que vai voltar Será que você me esqueceu Por que que você foi embora? A gente era tão feliz O que faço agora? O destino traz fomeiro Separou você de mim Agora eu estou sofrendo Pelos botecos bebendo Amor, volta pra mim Volta, meu amor, minha paixão Não faz isso comigo, não Não faz isso comigo, não Vamos recomeçar Diga que fui embora Diga que fui embora Mas que nada acabou Que sou seu homem Que eu sou seu grande amor E que vai voltar E que vai voltar Amor, bat scennando Amor, bat caô Presidente Não faz isso comigo, não Não faz isso comigo, deixe de lado Em que nada Diamante adults Não faz isso amigos